Fala, galera! Beleza? Professor Rubens aqui com vocês. Então, inicialmente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada pra vocês. Essa semana não teremos live e para a gente continuar mantendo esse contato filosofal, resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Um vídeo falando sobre a atenção, a filosofia por trás da atenção. Atenção. Vocês se consideram pessoas atentas? Pra gente responder essa questão, a gente tem que saber o que é a atenção. Então, de uma forma bem simples, a atenção é manter o foco em algo sem desviar dele por um período de tempo. Quando a gente mantém nosso foco em algo por um período de tempo sem ser desviado, a gente tá... Atenção. Por exemplo, tá tendo atenção, né? Por exemplo, o que vocês estão fazendo agora com esse vídeo? Espero, né? Vocês estão vendo o que eu estou falando, ouvindo o que eu estou falando, vendo o que tá acontecendo aqui na tela, sem se desviar, sem ser distraído por outra coisa. Então, isso é atenção. E muita gente tem uma dificuldade enorme em focar sua atenção em algo, né? São pessoas com déficit de atenção. E muitos dizem que isso é uma coisa ruim. Será? É isso que a gente vai ver hoje. E nesse vídeo, eu irei apresentar um vídeo pra vocês. Um vídeo que, na verdade, é um desafio. Desafio de atenção. Nesse vídeo consiste o seguinte, duas equipes de basquete. Uma com a camisa preta e uma com a camisa branca. E o desafio pra vocês é contar quantos lances de bola a equipe branca faz entre si. Só isso. Mas isso requer muita atenção. Uma atenção demasiada. Certo? Dizem por aí que só as pessoas bonitas conseguem acertar. Então, vamos ver. Então, quando terminar o vídeo, vocês colocam nos comentários aí quantos lances vocês acham que houve entre a equipe branca. E quem acertar, mete o dedo no like. Combinado? Então, eu vou passar o vídeo agora. Então, conte quantas vezes os jogadores de branco passam a bola entre si. Muita atenção. Atenção. Assim que eu dar o play aqui, já vai começar. Certo? Certo? E aí? Deu pra contar? Sim ou não? Então, quem falou 12 lances, errou. Quem falou 13, errou. Agora, quem falou 14, também errou. Porque na verdade foram 15, exatamente, 15 lances. Então, você que acertou, mete o dedo aí no like, combinado. Certo? Mas vocês podem estar perguntando, professor, isso não foi difícil. Isso não exigiu muita atenção. Não foi nada muito extraordinário, não. Então, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês antes de a gente continuar. Se algo inesperado acontecesse na frente de vocês, vocês perceberiam sim ou não? O que é algo inesperado? Algo que você não está esperando que aconteça. Algo que não é usual, que não é comum. Se acontecesse, vocês perceberiam sim ou não? Normalmente, a gente diz com toda certeza. Claro que eu perceberia, professor. Não sou demente. Como é que algo inesperado vai acontecer na minha frente aqui? Eu não vou perceber. E não farei uma outra pergunta aqui pra vocês. Quem aqui percebeu um gorila passando entre os jogadores? Ele vem assim, chega no meio, bate no peito e atravessa o vídeo. Quem aqui viu, coloca aqui nos comentários. Professor, eu vi sim o vídeo. Eu vi sim o gorila, né? Durante a apresentação. Vocês estão duvidando que teve um gorila? Então, eu vou repetir o vídeo aqui pra vocês. Baixem atenção. Tá lá, jogadores de branco, né? Vocês estavam prestando atenção nele. Só que... E aí, viram? Estavam mentindo? Não. Então, depois vocês colocam nos comentários aqui. Professor, eu só vi o gorila na segunda vez. Ou eu só vi na primeira. Certo? Então, o que a gente pode tirar de conclusão de tudo isso aqui? A primeira coisa é essa. Acreditamos firmemente. Somos convictos de que se algo, algum evento, qualquer que seja, inesperado acontecer, a gente vai perceber. E isso mostrou que não é verdade. É algo completamente inusual, completamente inesperado. Um gorila passar entre jogadores de basquete. No caso, uma pessoa vestida de gorila, né? E a gente, a maioria da gente, não percebeu. Se você percebeu na primeira vez, eu vou explicar por que você percebeu. Foi exatamente porque você não teve atenção. Certo? Então, a gente não percebe as coisas inesperadas que acontecem normalmente. E a maioria das pessoas concordam com essa frase aqui. A profissão é claro que eu vou perceber, né? E a conclusão, talvez, mais interessante que a gente pode tirar desse vídeo é a seguinte. Nós acreditamos que olhar para algo é o mesmo que notá-lo. E não é. Olhar, ver, é completamente de notar e perceber. Muita gente vê, mas não nota. Por exemplo, todo mundo viu o vídeo, mas quase ninguém, ou talvez ninguém, notou o gorila passando na primeira vez. E isso é muito próprio da filosofia. Porque o que é o filósofo, se não aquele que busca notar o que ninguém notou? Que busca perceber aquilo apenas que as pessoas veem. Então, por exemplo, temos a história do Isaac Newton, né? Que todo mundo aqui sabe quem é, né? Isaac Newton conta a história que uma vez ele estava debaixo de um pé de maçã e observou a maçã cair. Ele notou a maçã caindo. E, ó, Eureka, gravidade, teoria da gravidade universal. Então, ele percebeu algo que todo mundo percebeu, ou melhor, ele viu algo que todo mundo viu, que todo mundo vê. Mas, até então, só ele percebeu algo que estava por trás de uma simples queda de uma fruta. Ou seja, que existe uma força ali. Que essa força que puxa o fruto da ave para o chão é a mesma que nos mantém presos na terra. E é a mesma que faz com que a terra rodeie o sol. Então, ó, o que todo mundo vê, mas que ninguém até então tinha notado. E por que isso acontece? Porque a nossa atenção, pessoal, é muito limitada. Não conseguimos prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Não é possível. Ou a gente presta atenção em uma e presta atenção bem, ou não presta atenção em duas coisas, hein? Ou faz duas coisas mal feitas. Não é possível prestar atenção em uma coisa bem e fazer outra coisa também bem, ao mesmo tempo. Por exemplo, durante o vídeo eu pedi para vocês contarem quantos lances de bola a equipe branca fez. Mas se eu perguntar para vocês aqui agora, quantos lances de bola a equipe preta fez? Vocês não vão saber. Por quê? Porque vocês não focaram sua atenção nisso. Um outro caso. Vocês também não focaram sua atenção num gorila passando. E vocês também não focaram sua atenção, por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui agora, se eu perguntar para vocês aqui agora, quantas vezes eu cocei a sobrancelha durante o vídeo do gorila, vocês também não vão saber. Sabe por quê? Porque sua atenção não estava dirigida a isso. Estava dirigida apenas a contar uma coisa. E quando a gente dirige a atenção para algo, tudo mais que acontecer à nossa volta irá passar despercebido. não será notado. Então, por isso que é muito importante a gente prestar atenção naquilo que a gente está prestando atenção. Sim. Muita gente diz para a gente, nossos pais, professores, colegas, padres, pastores, políticos, youtubers, um monte de gente falando assim, menino, preste atenção nisso, preste atenção naquilo. Mas toda vez que você está prestando atenção em algo, significa que você está deixando passar muitas outras coisas, o quê? Despercebida. vivemos um momento de pandemia terrível, um momento muito triste da história da humanidade. Mas, no entanto, se a gente focar toda a nossa atenção para este caso, significa o quê? que iremos deixar outros acontecimentos, outros eventos, passarem por nós despercebidos. Então, o mundo está aí, cheio de descobertas a serem feitas. E se a gente coloca a nossa atenção apenas em algo, significa que a gente pode deixar de perceber alguma outra coisa muito importante. Então, por isso que quando os professores estão na sala de aula puxando a orelha de vocês, para vocês prestarem atenção na aula, é por isso, porque se vocês estão prestando atenção no que o colega está dizendo, a mensagem que chegou no WhatsApp, é porque vocês deixarão passar aquela informação que o professor está dando. Entenderam? Então, para encerrar, geralmente falhamos ao perceber eventos inesperados, mesmo quando estamos olhando para eles. Então, falhamos muito facilmente, porque a nossa atenção, a gente dirige a nossa atenção para algo. Então, mais uma vez, cuidado com essas pessoas que dizem, preste atenção só nisso, ou preste atenção só naquilo outro, porque prestar atenção em algo, é deixar de prestar atenção em uma outra coisa. Beleza? Então, quem gostou do vídeo, mete o dedo aí no like, e quem não gostou, mete o dedo no like também, pessoal, é de graça, certo? Então, como dizem, de graça até a injeção na testa, por que não um like? Então, muito obrigado, e até a próxima.